Fala turma, beleza? A gente tem como principal característica em nosso país a população. A nossa população aqui, a população brasileira, todas as pessoas que a gente vê andando para lá e para cá, elas juntas, elas reunidas, elas formam o quê? Uma das maiores concentrações populacionais do mundo. O povo brasileiro representa 3% da população mundial. Ou seja, de a cada 100 pessoas, 3 são brasileiros, né? Parece pouco, mas a gente levar em consideração que existem centenas de países no mundo, até que não é tão pouco assim, né? E além do mais, o Brasil hoje ocupa a 6ª posição em termos populacionais. A gente tem aqui, como a gente consegue observar no gráfico, né? Esse gráfico está um pouquinho desatualizado, porque o Brasil aqui está em quinto. A gente vê nessa tabela do lado, onde está atualizado, que o Brasil hoje ocupa a 6ª posição, tá ok? Mas esse gráfico aqui, ele serve para mostrar para a gente os países, né? E suas populações, então a gente observa que a China e a Índia, elas são os dois grandes países em termos populacionais do mundo, né? Então, olha só o peso que a China e a Índia têm nessa questão da população mundial, né? Representa um contingente enorme, são gigantescos mesmo, tá ok? Então, outra característica que a nossa população tem, além de ser a 6ª maior população do mundo, é que essa população em nosso território, ela não se apresenta bem distribuída. A gente consegue observar aqui o quê? Que tem lugares no Brasil onde há uma concentração humana, né? Com uma concentração de pessoas, e tem lugares onde que é um vazio demográfico. Ou seja, tem poucas pessoas morando. Isso se dá ao fato de colonização do nosso território. Por quê? Quando o Brasil começou a ser colonizado, começou a ser colonizado por onde? Pelo litoral. Então, o que a gente observa? Que nessa faixa litorânea, justamente onde ocorreram os primeiros processos de colonização, são nessas faixas litorâneas que vai ter o quê? A concentração populacional brasileira. E, além do mais, a gente consegue observar que os ciclos econômicos vão ter um papel muito importante na distribuição da população no território brasileiro. E aí Se inscreva no canal 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 Na distribuição desse povo Ao longo do nosso território Então a aula de hoje foi isso E espero que todos tenham compreendido Bye-bye